Olha, eu lembro do caso daquela americana que mora em Pirinópolis, ela era mantida em cárcere privado pelo próprio marido, o casal tem sete filhos, e essa mulher, inclusive todo o dinheiro que ela ganhava, porque ela continuava prestando serviço para uma empresa nos Estados Unidos, ela tinha que entregar nas mãos do marido, ele a proibia de sair de casa, era muito agressivo, tinha tido até alguns episódios de agressão contra os filhos, um dos bebês, o bebezinho, o filho do casal, teria sido jogado no sofá por ele. Agora, esse homem está solto de novo, e o pior de tudo é que ele estaria ameaçando a ex-companheira, novamente, Leonardo Gonçalves, conta pra gente, mas que homem atrevido, bom dia pra você. Oi, Manu, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Goiás Noir, justamente, viu? Ele voltou a ameaçar a ex-companheira, além disso, sabe o que ele teria feito, Manu? Ido até a porta da casa da advogada dessa americana, lá em Perinópolis, e disparado tiros na intenção de intimidar o trabalho da advogada. Então, ele está solto, ele está ameaçando, perseguindo a ex-companheira, perseguindo a família, ele tem sete filhos com ela, e, diante disso, então, os advogados estão preocupados com a questão da segurança e também da integridade física de todo mundo. E nós vamos saber aqui, com o advogado César Cavalcante, como que está toda essa situação, como serão os trâmites a partir de agora. Bom dia pro senhor. Bom dia, Leonardo, bom dia, telespectadores aí da TV Record. A questão é um pouco, digamos, um pouco delicada, né? Porque esse sujeito aí foi preso em flagrante, né? Foi preso em flagrante e, posteriormente, foi solto na audiência de custódia, né? E um amigo embaixador entrou em contato comigo e, por questões humanitárias, a gente está fazendo esse trabalho. A gente já ingressou com um pedido na Justiça Federal, por achar-se competente, né? Mas a Justiça Federal entendeu que a competência era na vara de Perinópolis. E também nós ingressamos com um pedido lá. E estamos aguardando, a qualquer momento, a repatriação dela e dos filhos dela, que estão passando necessidades, né? Questão de alimentação, questão... Ela está escondida numa casa, ela está... São sete filhos, bem dizer, e passando aquela situação degradante. Ela não vê, a qualquer momento, voltar para a sua casa, né? A gente está em contato direto, diariamente, com a embaixada dos Estados Unidos e passando todas as informações do caso. Doutor, nesse caso aí, como ela é americana, ela quer voltar para lá? Ela está com medo desse homem? É, ela está bastante, digamos, bastante traumatizada. Inclusive, ela não quer ver ninguém, até a minha pessoa hoje, ela vai me atender, porque quem está dando assistência é a doutora que pediu até um sigilo por morar lá. E pelos fatos que você já noticiou aí, está acontecendo. Ela teme até pelas retaliações. Ele é tão, digamos, tão psicopata que até nas redes sociais está postando fotos como se nada houvesse acontecido. Aí eu fui, então, à cidade de Pirinópolis e conversei com as autoridades policiais que estão responsáveis pelas questões penais. E foi requerido um mandato de prisão preventiva. Eu espero que as autoridades brasileiras se sensibilizem o mais rápido possível e que, pelo pedido que já foi reiterado novamente pela Embaixada dos Estados Unidos e a gente espera que tenha um desfecho satisfatório. Bom, doutor César, essa questão é delicada, porque ele foi solto, ele está solto. Ele voltou a ameaçar a companheira, a ex-companheira, que não quer ele mais. Chegou a ameaçar a advogada dela. É uma situação delicada em que a UAB também é preza pela segurança, pela integridade até dessa profissional, dessa advogada. Com certeza, né? Com certeza é uma situação muito delicada, porque você imagina, a pessoa está fora do país, está com sete filhos, ela tem dupla cidadania, ela tem cidadania americana, tem cidadania francesa, tem três filhos que teve com ela e supostamente quase que foi forçado, ela estava mantida no cárcere privado, foi quase que obrigada a ter esses meninos e, além de tudo, a renda do trabalho, o fluxo do trabalho dela, quem recebeu era ele. Eles viviam em total tortura, eu entendo isso como tortura. É um caso muito delicado, que a autoridade tem que tomar as devidas providências, que eu clamo aqui também uma certa urgência do Poder Judiciário para que resolva a repatriação, porque lá ela vai estar muito mais acolhida, perante a família, que nós estamos em contato também com elas. Muito obrigado pelas informações, doutor Silêncio Cavalcante. Pois é, Manu, os advogados estão acompanhando esse caso de perto, a situação delicada, ele continua ameaçando, ameaçando até a advogada do caso aí e agora eles querem a repatriação do americano e dos filhos para os Estados Unidos. A gente continua acompanhando esse caso aí que aconteceu lá em Pirinópolis e ele foi preso na época, no dia 24 de setembro do mês passado, no dia 24 de setembro, mas foi solto e continua aí ameaçando, Manu. Ô, Léo, mas dependendo de como ele estiver fazendo essa ameaça, é muito fácil, né, gente? É muito fácil de comprovar isso. E aí esse homem não pode ficar solto, ele não pode ficar impune. Agora, eu imagino que, havendo uma sensibilidade por parte do Judiciário também, sim, a gente consegue, a gente não, né, a defesa dela, enfim, os advogados conseguem ajudar para que essa mulher de fato volte para o país e aí ela vai ter todo um suporte da família. Tomara que tudo termine bem para ela e para os filhos, que devem estar vivendo esse trauma junto com ela, né, gente?